Ela quer dançar, ela quer mexer Ao som do beiradão, vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer mexer E nesse forró, vai botar pra moer Ela quer dançar, é dançar, é devagarinho, suiga É dançar, é dançar, vem no balãozinho, farria Oi, quer dançar, é dançar, vem devagarinho, suiga É dançar, vem dançar, vem no suzinho, farria Ela quer dançar, ela quer mexer Ao som do beiradão, vai botar pra moer Ela quer dançar, ela quer mexer E nesse forró, vai botar pra moer Meu parceiro, Wilson Souza Veste no corte de cabelo, hein Valeu! Ela terminou comigo Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei pra onde vou Ela terminou comigo Me deixou sozinho Sem o seu amor Não sei onde vou Ela quis me deixar, quis me abandonar Não quis, meu amor, sozinho estou Ela quis me deixar, quis me abandonar Não quis, meu amor, sozinho estou Ela terminou comigo Me deixou sozinho Sem o seu amor, sem o seu amor Não sei onde vou Ela quis me deixar, quis me abandonar Não quis, meu amor, sozinho estou Ela quis me deixar, meu amor, sozinho estou Arrocha Eita! Cê tá curtindo, fã nega, seu vivo? Bora, mais um sucesso de beiradão novinho chegando pra vocês Esse é o seu amor Manda um abraço, esse é pra galera do Traíra Meu parceiro, Wilson Souza Simão Vem balançar Pega pra balançar Pega pra sonha 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 Dança a noite inteira Fazer zoeira Dança a noite inteira Apaga a cera Dança a noite inteira Fazer zoeira Dança a noite inteira, a bagaceira Pegar pra balançar, pegar pra swingar Eita, um abraço meu parceiro Fábio Santos O RDJ lá de Jacundá Moçada de Jacundá, continua nós aí, fã de Brasil Dança a noite inteira, faze zoeira Dança a noite inteira, a bagaceira Dança a noite inteira, faze zoeira Dança a noite inteira, vem na magaceira Pegar pra balançar, pegar pra swingar Pegar pra balançar, vem a swingar Pegar pra balançar, pegar pra swingar Pegar pra bossa, pegar pra swinga Na vila de som rock, meu parceiro, professor Edinho Apoio total, se mora não, vem Paniga, se é show, mais um sucesso, e Paninho Produções, simbora Eu vou beber, 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 pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, 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 pra não entrar, lembrar, lembrar Que pude te amar, ah, 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 pude te amar, ah, 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 pude te amar, ah, 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 pude te amar Vem balançar! O som do beiradão que contagia, vem! Eu vou beber, 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 pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, 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 pra não lembrar, 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 lembrar O ferinha dos teclados, valeu! Mais uma pra conta, Cimó! Me olha o chate, me olha o chate Tua liga se eixou Cimó! Foi no vovó uma bagunçada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio de Dali a pouco se ouviu o gochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá aqui Querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá lurdinha, né? Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que ele tem Tu tá aqui Querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá lurdinha, oi! Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que ele tem Pegaram a segura do forró Bora balançar, bora sacudir Vem, é o ferinha dos teclados Mais! Puxa negão! Foi no forró uma bagunçada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio de Dali a pouco se ouviu o gochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá aqui Querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá lurdinha, né? Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que ele tem Tu tá aqui Querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né? Tu tá lurdinha, né? Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que ele tem Música Banigacia Show Um abraço pra galera do Ipichuna, meu parceiro Zé Neto Show Música Ô vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar Ô vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar A vinhozinho danado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar Cadê o Vale do Rumadeira? A pinhãozinha, a pinhãozinha, a pinhãozinha, a pinhãozinha O Brasil só tem a pinhãozinha E de Record, Porto Velho, isso aí, Rondônia Bora balançar, bora sacudir, Paniga, se é show, vem! Vai de espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, vai! Quebrou o espinhaço do véi, vai! Quebrou o espinhaço do véi, quebrou O velho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou em Durece, mas o velho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou em Durece, mas o espinhaço do véi, vai! Quebrou 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 Uma hora balançar, uma hora sacudir O rosa tá bom e todo mundo vai gostar Pede mais, pede mais, pede mais Vai, vai, vai Vem, vem, vem Fazer sem aço, não vem Quebrou 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 o velho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O espinhaço do velho começou Mas o velho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Paniga-se, ele começou, desceu Começou, endureceu o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do... Hebrou o espinhaço do lex Hebrou Vai! Fanny Garcia é show! Fanny Garcia, o feirinha dos teclados Vem, vai lá! Fanny Garcia é show! Vem, 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 vem! Vai lá dos teclados! Aúi, ô! Alô, parceiro Américo, show! Vem, balança! Eita! Eita! Vem, 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 vem comigo, quero bailar Vem, 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 eu te convido para bailar Quero bailar com você Com você a noite inteira na brincadeira Quero bailar com você Com você a noite inteira na brincadeira Vem, 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 vem comigo, quero bailar Vem, vai lá, meu bem, eu te convido para dançar Só quero dançar com você Com você na brincadeira a noite inteira Quero bailar com você Com você a noite inteira mais uma vez Quero bailar com você Com você a noite inteira na brincadeira Quero bailar com você Olha o saco chegando aí Vem! Simbora, balança! Maniga, esse é show! Vem! Valeu! Uou! Uá! Vem, balança! Paniga, esse é show! E olha o choro! Senhor! O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar Diz que o homem é ser vergonha A verdade eu não quero esconder Tudo que é bom a gente come Eu não quero passar fome E deixar pra terra comer Quero falar na verdade E me desculpa se puder me desculpar Tem um homem que procura a mulher Tem a mulher que não espera procurar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar Vem, vem O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar Vem, a mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar E diz que o homem é ser vergonha A verdade eu não quero esconder Pois tudo que é bom a gente come Eu não quero passar fome E deixar pra terra comer Quero falar na verdade E me desculpa se puder me desculpar Pois tem um homem que procura a mulher Tem uma mulher que não espera procurar O mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Ela só pensa em namorar Vem, o mundo tá virado, meu Deus Alguma coisa precisa se acertar A mulher só pensa em ter alegria Passa dois na folhinha Só pensa em namorar Mais uma pra conta, semana sim! Eu sou raparigueiro e hoje caiu na grandaia Vou gastar meu dinheiro com as perigas De fazer parra Alô Piriguete, vem na curtição Se liga na parada e na pegada desse som Alô Piriguete, vem na curtição E liga na parada e na pegada desse som Olha o raparinho Já chegou no piseiro Ele é o pegador Mas cuidado com ele Que ele quer te pegar, larga depois e tchau amor Eu sou o raparinho E hoje caiu na gandaia Vem, vou gastar meu dinheiro As feriões de paz e paz Alô, piriguete Vem na curtição E liga na parada e na pegada desse som Alô, piriguete Vem na curtição E liga na parada e na pegada desse som Olha o raparinho Já chegou no piseiro Ela é o pegador Mas cuidado com ele Que ele quer te pegar, larga depois e tchau amor E... E... Oh, jinxia Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri